Olá, muito boa tarde. Começa agora o agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agromais, 24 horas de agroinformação. É hora de conferir o andamento dos mercados agrícolas e financeiros nesse início de tarde de terça-feira. Onde foi feriado nos Estados Unidos? Não houve funcionamento de bolsas nem em Chicago e Nova Iorque. Hoje o mercado retoma sua normalidade, portanto tem muitas novidades acontecendo e é isso que a gente vai começar a acompanhar a partir de agora. Bom, vamos começar pelo mercado financeiro, mercado de câmbio aqui no Brasil, operando com queda nesse início de tarde, 0,3%. R$ 4,74 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 se recupera, sobe 0,6% neste momento. Lá fora, bolsas americanas e europeias em queda, na Ásia é um comportamento mais positivo. Bolsa de Xangai já fechou com alta de 1,2%. Índice DAX na bolsa de Frankfurt já está fechando também, nesse caso, no sentido inverso, caindo 1,3%. Índice Dow Jones na bolsa de Nova Iorque com queda também 0,7%. E o dólar dá um saltinho lá fora, dólar índice, que é indicador que mede o valor da moeda americana quando comparada com outras moedas fortes, subindo 0,5% nesse início de tarde. Petróleo, petróleo deu uma disparada pela manhã, agora está um pouco mais comportado o preço, mas ainda firme, um precinho alto, 0,2% acima, petróleo tipo Brent, em relação ao fechamento de ontem, a 117,70 dólares o barril. Já chegou a bater em 120 no início dos negócios do dia, refletindo a decisão da União Europeia, tomada ontem à noite, a gente vai ver a notícia daqui a pouco, de barrar a importação de petróleo russo com efeito imediato, com algumas exceções que vão até o final do ano, no sentido de penalizar os russos pela invasão da Ucrânia. Então, petróleo russo saindo do mercado do Ocidente, isso significa menor oferta, consequentemente o petróleo reagiu com alta, conforme a gente viu. O que mais? Mercado de comandos agrícolas, soja bastante volátil hoje, mas agora caindo. Mercado na maior parte com queda aí, soja caindo uns 1,7% na bolsa de Chicago nesse início de tarde, milha agora há pouco com queda de 2 pontos percentuais e o trigo, destaque do dia, despencando aqui na bolsa de Chicago, uma queda forte de 4,5% nesse início de tarde, refletindo a possibilidade de os russos virem abrir um corredor aqui para permitir o escoamento do trigo da Ucrânia, que está lá retido por conta do bloqueio dos portos ucranianos e agora a Rússia ainda um aceno aqui para os países do Ocidente, embora exigindo alguma coisa em troca, algum levantamento de algum tipo de sanção, que penalizavam a Rússia por conta da invasão da Ucrânia, mas as notícias são de que a Rússia efetivamente estaria disposta a abrir um corredor para permitir o escoamento do trigo ucraniano. Isso aí que está derrubando no mercado de trigo nesta terça-feira. Bolsa de Nova York, algodão com alta, 0,3%, café arábica também, 1,7%, na contramão aqui o açúcar está caindo 0,8%, sul de laranja um tombo aqui de 3 pontos percentuais. Mercado futuro do boi gordo aqui na B3, contrato de júriu reagindo aqui, implantando a subir hoje 0,6%. Mercado físico que a gente vai ver daqui a pouquinho está fraco, com novas quedas aqui no físico por conta de pressão de oferta em meio aqui à continuidade da retração de compras por parte da China, muitos perguricos ainda bloqueados nas exportações para a China, fator de pressão sobre os preços que vem já se arrastando já há algum tempo. Mas o mercado futuro lá na frente, isso é o contrato de julho, já sinaliza uma reação, 0,6% de alta, contrato de julho, 319 reais a rouba nesse momento. Ou seja, na contramão do mercado físico, mas justamente na expectativa de que o mercado, embora pressionado no físico agora, que continua ainda possivelmente durante junho, mas em julho poderia mostrar uma reação e aí como o mercado futuro está sinalizando nesta terça-feira. Muito bem, dito isso, vamos para as nossas notícias de maior interesse nesta terça-feira, tem muita notícia importante, é uma delas que começa começando hoje em Luiz Eduardo Magalhães, o grande polo de agronegócio do Oeste Baiano, lá no extremo oeste da Bahia, sediando a 16ª edição da Bahia Farm Show. É a maior feira de agronegócio das regiões norte e nordeste do Brasil e a quarta maior do mundo, era importante começando hoje. Após três anos, a Bahia Farm Show retorna com o tema A Inovação do Agro na Era Digital, a Feira do Desenvolvimento. O evento terá 13 novas ilhas e um aumento de 33% na área total. O complexo esse ano aumentou em 34% e saímos de 141 mil metros quadrados para 192 mil metros quadrados com a construção de 14 novas ilhas e estamos com 370 expositores e no momento tem aqui dentro do complexo 82 montadoras com mais de 3 mil homens trabalhando na montagem para deixar tudo pronto. Empresas que trazem como destaque as últimas novidades tecnológicas em diversos ramos do agro marcam presença na feira. Os organizadores acreditam que o número de visitantes deve superar os 70 mil da última edição. A expectativa é muito boa, até vendo pelos dois eventos que nós fizemos, tanto o lançamento em um evento digital para divulgar um pouco o nome da Bahia Farm Show que ocorreu no ano passado. Tivemos um recorde de visualizações, mais de 15 milhões de visualizações e a partir disso também a procura pelos estandes aqui cresceu muito. Tanto é que tivemos que aumentar a nossa feira em 33%. Estamos numa fila de mais de 70 expositores que gostariam de estar presentes com a gente aqui. Então tudo isso nos leva a ter uma expectativa muito positiva. Criada em 2004, a Bahia Farm Show é considerada a maior feira de agronegócios das regiões norte e nordeste e a quarta maior do mundo. Atrai visitantes e expositores de todo o Brasil e também de outros países. Já virou uma feira internacional, porque nós temos delegações de outros países, nós temos expositores de outros países nessa troca de informações, nessa troca de tecnologia. Isso é muito importante para a região oeste, que a nossa Bahia Farm Show, hoje ela realmente explodiu no bom sentido. Já temos comitivas de cinco países que confirmaram a participação na feira. Tem o pessoal que vem da Nigéria, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos. Então a gente está muito empolgado com essas comitivas que virão aqui conhecer e acompanhar a feira, porque a gente sabe que o agronegócio acaba se destacando a cada ano e aqui não é diferente. Então por isso que todo o trabalho está sendo feito para receber esse pessoal da melhor forma possível, para a gente conseguir divulgar tanto o Oeste Bahia, como o Mato Pila, de uma forma geral, e o Brasil em si. A última edição gerou cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais em negócios. A expectativa é superar esse resultado em 2022. Na nossa última feira nós tivemos praticamente 70 mil pessoas no parque, quase 2 bilhões em negócio. Então a gente vê sim que pretendemos superar esses números aí, tanto em público quanto em negócios aqui, porque a gente vê que o ambiente está bem propício, o pessoal mesmo, com quem a gente conversa sobre a feira, todos têm interesse sim de vir na feira e fazer o negócio. Os expositores vieram preparados sim para disponibilizar boas oportunidades de negócios, produtor em geral. Então nós acreditamos que nós vamos superar sim esses números da nossa última feira. Nós estamos tentando uma entrevista ao vivo lá com os participantes da Bahia Farm Show, um pouco a gente vê se é possível, um pouco conturbado esse início da feira lá, visita do presidente da República, comitiva que o acompanha também. Então um dia agitado nessa abertura da Bahia Farm Show. Enquanto isso a gente vai em frente aqui com o nosso mercado físico, acompanhar inicialmente o mercado de soja, como é que estava hoje pela manhã, depois do feriado das bolsas de ontem, a Bolsa dos Estados de Não Funcionais, o mercado aqui com poucas alterações no nosso mercado interno na manhã de hoje. Soja, a Paranaguá tem uma queda aqui de 0,3% para R$ 194,50 por saco de 60 quilos. Outras praças aqui não estou vendo grandes alterações, tem uma aqui em Dourados, Mato Grosso Sul, pequena queda de 0,3% para R$ 178,00 por saco de 60 quilos. Tem mais praças que a gente acompanha praticamente sem alterações, pelo menos até amanhã desta terça-feira. Vamos ver o milho. Milho também sem alterações no mercado físico, preços praticamente estáveis. Eu vendo aqui o preço mais alto continua lá no sul do país. Praça que a gente acompanha carazinha R$ 94,00 por saco de 60 quilos. Outras praças com níveis de preços menores dependendo da região. Com pouca gente vê mais mercado físico aqui no nosso agrimercado. Enquanto isso, vamos para as notícias de destaque nesta terça-feira e tem muita coisa nova pela frente. A taxa de desemprego no Brasil, e essa é uma boa notícia, caiu no trimestre encerrado em abril e atingiu seu menor patamar para o período desde 2015. O desemprego no Brasil ficou em 10,5%, recuou de 0,7 ponto percentual em relação aos três meses anteriores e 4,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2021. Esta é a menor taxa de desocupação para o trimestre encerrado em abril desde 2015, quando chegou a 8,1%. Os dados são do PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ainda segundo o IBGE, a população desempregada foi estimada em 11,3 milhões de pessoas, recuo de 5,8% em comparação ao trimestre anterior. O número de pessoas ocupadas alcançou 96,5 milhões, o maior da série histórica, iniciada em 2012. O setor da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura não apresentou variação significativa. Líderes dos países da União Europeia concordaram ontem à noite, em uma reunião extraordinária, em proibir a importação de petróleo russo para o bloco que conta com 27 países. A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho da União Europeia. A proibição vai afetar mais de dois terços das importações de petróleo vindo da Rússia, o que, de acordo com os líderes da União Europeia, irá cortar uma enorme fonte de financiamento para sua máquina de guerra. Entre outras medidas no novo pacote de sanções, estarão a retirada de um dos maiores bancos russos do sistema internacional de pagamento SWIFT, o banimento de mais três emissoras estatais russas e sanções a indivíduos considerados responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia. E aqui no Brasil, o Ministério das Minas e Energia formalizou ao Ministério da Economia um pedido de inclusão da Petrobras no programa de parcerias de investimentos, no sentido de privatizá-la. A qualificação é para dar início aos estudos específicos para a desestatização da empresa. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o processo é fundamental para a atração de investimentos para o país e para a criação de um mercado plural, dinâmico e competitivo. A Petrobras confirmou o recebimento do ofício. E vamos para a segunda parte do nosso mercado físico agrícola aqui no Brasil, nesta manhã de terça-feira. Vamos ver os preços boi-gordo neste momento. Preço boi-gordo com uma série de quedas aqui no mercado físico. O mercado futuro está sinalizando uma valorização lá na frente, mas por enquanto a coisa continua degringolando aqui. Quedas em Cuiabá, 0,7%, para R$ 278,00. Arroba, Norte do Mato Grosso também caindo 0,7%. Campo Grande, Mato Grosso, menos 1,8%. Marabá também com queda, 0,7%. Oeste Gaúcho, que estava estável por bastante tempo, também cedendo, caindo 0,5% do quilo vivo do boi-gordo. Demais praças sem alterações. Como a gente viu, o preço do boi continua bastante pressionado aqui no mercado físico, principalmente pela parada nas importações de carne bovina pela China e a própria pressão de oferta ligada. O terça-feira está chegando, o pecuarista procura começar a desovar a parte do seu rebanho que está gordo. O que mais? Vamos para o café. O preço do café no mercado físico sem alterações. Preços estáveis nas principais praças e tipos que a gente acompanha diariamente. Sul de Minas, R$ 1.280,00 a saca de 60 quilos. R$ 1.290,00 no Cerrado Mineiro, ambos, em ambos os casos, sem alterações. O Conilon, lá em Vitórias-Persona, também está estável em R$ 720,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver o arroz. O preço do arroz no mercado físico aqui na alta, aqui, 0,1%. Região central do Rio Grande do Sul, principal do estado produtor lá, região de Santa Maria, R$ 71,05 por saca de 50 quilos do arroz em casca. Vamos para o algodão. O preço do algodão no mercado físico com alta, 0,6%. Preço base de São Paulo do algodão em pluma, R$ 7,85 por libra peso, 0,6% acima, portanto. Com pouco a gente vê mais o mercado físico. Enquanto isso, vamos para as nossas outras notícias. Olha, ontem à noite eu entrevistei o especialista Eduardo Carvalhais, diretor do escritório Carvalhais, sobre as tendências do mercado de café. O mercado que vem, oscilou bastante, semana passada tem uma alta forte. Essa semana começou com alguns recursos. E ele vai nos contar aqui como é que ele está enxergando esse momento do mercado de café, especialmente do Arábia, e suas tendências para as próximas semanas. Vai ser muito difícil acompanhar esse sobe e desce do café nos próximos meses. Estamos terminando o maio, estamos chegando ao inverno no Brasil, e nós vamos ter frentes frias subindo com o Brasil sem estoque, escolhendo uma safra menor, devido à seca do ano passado, aquelas três viadas de julho do ano passado, e também com números que vão chegando do exterior, mostrando que o consumo não caiu. Nós tivemos ainda números da semana passada, que o consumo mundial, em janeiro, fevereiro e março, não caiu. Subiu até, é uma coisa surpreendente. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E você veja, aquela fonte fria que subiu, ainda em maio, que foi o que deu aquela alta da semana passada, assustou o mercado. Ou seja, em pleno maio, que não sei se, uma época de nós termos uma frente fria como essa, bateu na trave, como eu já disse mais de uma vez. Ou seja, se não tivesse condições locais, com menos vento, com uma umidade relativa um pouco menor, nós teríamos tido um estrago maior. Houve pequenos estragos e, de novo, até o Cerrado de Minas. Isso é uma coisa que, na minha opinião, preocupa. Nós temos que lembrar que os cafeicultores do Paraná e de São Paulo, do sul de Minas, foram para Minas, foram para o Cerrado de Minas, a partir de 1975, principalmente, fugindo daquela grande geada que praticamente aniquilou grande parte dos cafezais aqui no nosso sudeste, do Paraná, de São Paulo e do sul de Minas. Foi a maior geada do século XX. E agora nós tivemos uma geada já, o ano passado, no Cerrado de Minas, que nunca havia ocorrido. E esse ano, em pleno maio, de novo, deu lá, embaixada em alguns lugares, chegou muito próximo de uma nova geada. Eu acho que tudo isso é que levou àquela alta da semana passada. Outra coisa também é que a dinâmica das informações, você mesmo citou hoje o petróleo subindo, uma hora o petróleo subindo, outra hora descendo, a guerra com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o problema lá na China, com o lockdown que eles estão fazendo, tudo isso vai influir no dia a dia. Você ainda, com essas comunicações de rede, tem a operação numa bolsa comunidade, de Nova York, de muitos investidores particulares, muito pessoal físico até. Está aí um quadro formado para nós termos muitas oscilações daqui para frente. O que a gente tem, de fato, é que realmente não existe estoques de segurança no Brasil nem nos demais países produtores. E que hoje os problemas climáticos são mundiais, não é mais um problema localizado numa região do Brasil, ou outra hora, uma chuva na Colômbia. Todas as regiões produtoras de café importantes no mundo têm tido problemas climáticos. Nós vamos assistir muito do que nós vamos assistir na semana passada, no decorrer de junho, julho e agosto. E o café arábico, conforme a gente citou no início do programa, é operando com alta nessa retomada dos negócios, depois do feirado de ontem nos Estados Unidos. Café arábico agora, nesse momento, com alta em torno de 1% lá na Bolsa de Nova York. Eduardo Carvalhais, ainda nessa sequência dessa entrevista, ontem à noite, fala também sobre o potencial de produção, de acordo com a Conab, que vem, na opinião de muitos analistas, subestimando o potencial, o tamanho da safra brasileira. E ele também falou depois sobre a situação da oferta mundial de café como um todo. Isso é uma coisa histórica no Brasil, essas mudanças, esses números divergentes. Agora, divergentes, mas eu quero lembrar você que essa divergência nunca passa de uns 10%. Ou seja, o número base sempre é o número da Conab, porque é ela que tem os técnicos, ela que tem as imagens, ela que tem a área plantada no Brasil para chegar a um número. E em cima disso, há aquelas divergências de gente interessada em alta que puxa esse número um pouco para baixo e outros que estão interessados num mercado mais calmo e que levam esses números para cima. mas você nunca assiste uma grande divergência em relação à Conab. Nesse caso do Coninon agora, as divergências estão em 2, 3 milhões de sacos. E realmente é difícil de saber exatamente o que aconteceu. Só o tempo vai dizer. Até o momento, o que está acontecendo é o seguinte, a safra de Coninon está atrasada na colheita, a de Arábica, que normalmente só começa mesmo com força de junho, também as informações que elas estão atrasadas, e será uma safra menor. Agora, o problema do mercado mundial vai ser realmente o Arábica. O Arábica está tendo problema no Brasil, teve problema na Colômbia e na América Central. O Coninon sofre menos. O próprio nome dele, o Robusta, mostra que ele é mais forte, ele é mais resistente a todas essas coisas. Em conversação, a aplicação dele é mais para o solúvel, é mais para cafés mais populares. E aquele mercado de café como o europeu, como o mercado americano, não é muito suprido por esses cafés. Mas a divergência existe e vai continuar existindo. Está se tentando ainda aperfeiçoar mais os números da Conab, mas quando se fala com as outras, quem fez as outras estimativas, você pergunta, como é que ele chegou nesse número, ele não sabe dizer. Ele vai pegar aquela área que a Conab estimou como produção e vai aumentar um, dois sacos por hectare, qualquer coisa como essa, para chegar no número dele. Ou diminuir um, dois sacos por hectare para colocar um número menor. Mas quem está ali sempre no meio são os números da Conab. O mercado, você já mencionou isso aqui em outra oportunidade, o mercado está bem ajustado em termos de oferta. Os estoques estão baixos e só aparentemente não vai mudar no curto prazo. mesmo que tenhamos uma safra sem novo sobre a safra aqui para a frente, vai ser um número ajustado, especialmente no caso do Arábia, bastante ajustado à demanda. Isso não mudou, né? Não, não mudou e, na minha opinião, tão cedo não muda. Pelo seguinte, nós tínhamos um estoque enorme que começou no final do século passado, desde que terminara o Instituto Brasileiro do Café, e esse estoque veio sendo usado aos poucos anos de safra abaixo. Nós não podemos esquecer que a exportação do Brasil de 2000 até 2019 dobrou. Um bom número no início dos anos 2000 eram 20 milhões de sacas por ano exportadas pelo Brasil. Em 2019, nós chegamos a 45. Nós podemos dizer que, ok, vai ser um número médio de 40 daqui para frente. E para se chegar nisso em 20 anos, em muitos anos, nós lançamos mão dos estoques governamentais. Agora, ele é zero. E como também nós temos tido um crescimento dos problemas climáticos. E, por outro lado, hoje as terras têm disputa do que se planta nela. Os grãos subiram, estão no Cerrado Mineiro, estão subindo até, também é bom chegar lá no Mato Pi. Eduardo Carvales comentou também sobre as tendências dos preços do café no nosso mercado futuro. O senhor tem muita pressão especulativa, muita pressão de fundo. O modo fácil que nós temos, a partir da comunicação em rede, você entrar ou sair de um contrato em segundos. Você vê muito day trading, você vê muita gente entrando quando houve um boato de que, por alguma razão, o mercado vai subir, saindo no final da tarde. Isso vai continuar a fazer muita oscilação. Outra coisa que todo mundo esquece, e nós temos negócios já feitos no ano passado e no ano anterior, aquelas vendas físicas para entrega futura. Tem muito contrato feito, já naquela época, para entrega agora em agosto, setembro de 2022. Há muita variação nesses números, mas há um volume importante. Além de um produtor ter uma safra menor, tem muitos deles que estão com uma parte dessa safra que eles vão colher menor, já comprometida com vendas feitas entre R$ 550,00 e R$ 700,00 na safra. Isso, então, quando ele vendeu esse café lá atrás, ele não imaginava tudo o que aconteceu, como a pandemia, como a inflação, como o aumento dos custos e a quebra forte na safra deste ano, em 2022. Ou seja, nós vamos ter uma série de produtores que vão colher café, vão ter que construir contratos feitos lá atrás e vai sobrar muito pouco café para eles venderem nesses preços atuais. Isso é mais um complicador para o mercado nesse segundo semestre de 2022. E o faturamento bruto dos produtores de café no Brasil deve atingir quase R$ 67 bilhões este ano. A estimativa é do Observatório do Café da Embrapa. O levantamento aponta que o café deve responder por 5,4% da receita bruta total com as principais lavouras do Brasil neste ano. Com a projeção de um faturamento de R$ 66,780 bilhões em 2022, o café ficaria na quarta posição entre as maiores culturas do país, atrás apenas da soja, do milho e da cana-de-açúcar. A receita bruta com a espécie arábica deve superar os R$ 52 bilhões, 78% do total do setor cafeiro. Já os produtores de Conilon devem arrecadar mais de R$ 14 bilhões. Principal estado produtor do país, Minas Gerais deve responder por mais da metade da receita com o produto neste ano. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Voltamos mais tarde com mais informações e o fechamento dos mercados aqui neste mesmo canal. Uma boa tarde e até mais. Agri Mercado Oferecimento Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.